Comandante Pente, município dele, superintendente Cef Armando Monteiro Jateten, acidente de tráfego acontece na segunda semana, mais ou menos do que uma madrugada, horas Timor-Leste. O motorista Remizio Guterres Nunes, o vítima Vasco da Costa dos Santos, o se direção da Lide, a Tolilba, Vila Verde, mas bem-vindo a cidade de Macaz, não é lá com o controle do Dibassoque Careta Fuso Ida, não é bem-vindo para a estrada Ninin. O incidente resulta o motorista Remizio Guterres Nunes Canectoram, no Vasco da Costa dos Santos, Matequeras e a Careta Laran. Já foi a polícia no Serviço Membro Bombeiro, que foi o acontecimento, o difotizou Mateicin Loriba Mortuário, Hospital Nacional Guido Valdades, enquanto vítima de Bema Canec, o tratamento intensivo. O acidente de tráfego, o condutor de tráfego utiliza o transporte e a estrada pública, o cuidado, mas com velocidade rigorosa. O ultrapassamento de viaturas Ida, o controle do tráfego, não é bem-vindo para a área valida. O acontecimento Ida, resulta vítima Ida grave, agora é que se vai sair do Hospital Nacional Guido Valdades, não Ida Mateliu, agora é que o inquieto está evacuando, comunica no evacuado para o mortuário do Hospital Nacional Guido Valdades, não é que o suspeito Trontón, ou a Careta Trontón, não é que o para-lhe, agora é que se vai sair do processo de investigação. O acontecimento Ida, agora é que tem a secção de tránsito de investigação, agora é que é terreno, a construção local do acidente, além de iremos evacuando a evidência, que agora é que é o comando para o município de Ida. Não é que o lorão é que se finaliza, não é que se apresenta para o Ministério Público, ou é que se orienta para o processo de Ida. Além de no motorista, a Careta Fuso-Hateten, não é que se apresenta para o município de Ida matrugada, depois é que se apresenta para o município de Ida, para o município de Ida, de repente, a Careta Ida só que se apresenta para o município de Ida. A Careta Rua não é que se apresenta para o município de Ida, de repente, a Careta Rua não é que se apresenta para o município de Ida. Napoleão Saver, Zuvial da Costa, Zémen.